Minhas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vlog aqui do canal Bom dia, né? São nove e pouca da manhã Ontem eu não gravei vlog pra vocês, gente, porque ontem eu tava gravando E aqui a gente só tem o celular pra gravar todos os vídeos pro YouTube, né? Mas hoje eu acordei bem inspirada de gravar esse vlog pra vocês, tá? Vamos passar mais um dia comigo, minha família Meu filho tá aqui, já acordou, né, Nica? Dá bom dia Bom dia, acordou primeiro pra minha mãe Ai, eu que acordou primeiro Fui eu, meu filho? Fui eu, meu filho Fui eu, teu quarto, você acordou? Fui não Fui dar remédio a Emily Fui não A gente, a Emily tá com um pouquinho de febre ao futebol remédio ela A Emily, ela fica resfriada o tempo todo Aí eu vou comprar uma aspirina pra ela Encomendei um cefalexina, porque ela é alérgica à moxilina pra ela tomar Porque ela tá com um pouquinho de dor na coluna Na coluna, não Na costela, que assim E a doutora passou cefalexina pra ela Eu vou comprar Encomendei já Pra sua farmácia entregar Mas, meus amores, vamos voltar Vocês estão fazendo o quê? Dos seus dias Bem dizer, dentro de casa Porque a gente quase encarnada na rua, né? Em pote Mas o que vocês estão fazendo? Fala comigo Cheio de comentário pra mim o que vocês estão fazendo Eu agora vou fazer um café, que eu estou de jejum Vamos ver se eu faço uma vitamina de mamão Pra mim tomar Estou com fome Vai, já tá doendo Vai, tá doendo Vamos ver se eu faço uma vitamina pra mim tomar Pra mim, pra todo mundo tomar, né, gente? Não só pra mim Olha, eu tô com o meu coisinho de cima da minha lojinha Coisa linda, bicha Coisa linda Ai, o ângulo na minha cozinha Minha cozinha é toda pequenininha Mas ela é uma dica, gente Eu vou pegar aqui e separar aqui Acho que eu vou fazer vitamina de avogu Englazeixo Música Esse aqui vai ser meu café, vitamina de mamão com aveia, sem açúcar e dois pãezinhos. Já fiz o almoço, né? Fiz aqui, vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra gente almoçar. Minjela aqui, gente, só no azeite, eu fritei no azeite ela, dei uma douradinha nela no azeite, essa brinjela. Esse ovinho aqui, ó, fiz um ovinho. Fui ali na farmácia, comprei uma cinta pra pintar... uma cinta, vou pintar o cabelo da Emila e do Nicolas. Comprei essa unha aqui também, pra fazer minha unha. Comprei uma cola. Comprei uma base. E a Emila comprou essa unha aqui. Então foi todo esse meu investimento. Agora vou preparar essa tinta, vou pintar o cabelo da Emila. A mãe tomou aquela! Vou preparar aqui, vou pintar o cabelo da Emila e fazer a sobrancelha dela. Amigas, pintei o cabelo. Pintei o cabelo da Emila. Gente, eu fiz milagre com uma tinta só, gente. Fiz milagre. Pintei o cabelo da Emila, pintei o cabelo do Nicolas e pintei o meu cabelo, gente, ó. Eu pintei o meu cabelo. Aí fiz as minhas unhas, gente. Olha como a minha unha tá bonita. Muito bonita. Eu coloquei, gente. É uma tips, né? Aí eu colei. No caso ela é usada pra colocar o gelzinho. É um molde, mas aí eu usei, ó. Olha, eu comprei na farmácia. Olha a minha mão toda pintada de tinta. Aí eu comprei. E a Emila fez minha sobrancelha. Olha, gente. Tá um luxo, hein? Tá muito bonita. Eu ainda tô com a mesma roupa, né, gente? Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho, tá? Mas, gente, eu vim finalizar o vídeo com vocês aqui. Eu vou tomar banho, tá? Mas eu não vou gravar aqui pra vocês mais. Porque senão vai ficar muito tarde. Dia tá tarde. Mas eu vim aqui dar uma boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Espero que vocês tenham... Não. Estejam gostando de passar o dia comigo. Tá? Com a minha família. Gente, eu sou assim mesmo, sabe? É o meu jeito. No dia vocês vão ter a oportunidade de estar presente comigo. Algumas de vocês, tá? E vocês vão ver que eu sou assim mesmo. E quem ainda não sabe que eu sou assim, vai lá no Instagram. Que vocês vão ver. Eu posto stories toda hora. Vocês vão ver como é que eu sou. Eu sou assim, o normal. E lá no Tic Tac também, que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom? Espero mesmo, mesmo, mesmo que vocês tenham gostado dos nossos vlogs aqui no canal. E gostado da minha unha e da minha sobrancelha. Porque eu tô muito, muito linda, gente. Olha, a autoestima tá lá em cima. Graças a Deus, gente. Vou tirar a tinta do cabelo e vou tomar banho. Um grande beijo e até o próximo vlog. E, e, como é que é? Fui!